O Vaqueiro Véi sentado na varanda da morada Destropiado já não tange mais boiada Fica chorando quando passa outra boiando Lembrando o tempo quando o bom vaqueiro foi Lembrando o tempo quando o bom vaqueiro foi Vaqueiro Véi, uma delícia tão mesquinha Não é tua, não é minha, para todos vai chegar Ficou só o vaqueiro, só o tabuio vaqueiro Que só rindo chorando amanhã senta outra em teu lugar Lembrando o tempo quando o bom vaqueiro foi Lembrando o tempo quando o bom vaqueiro foi Lembrando o tempo quando o bom vaqueiro foi